Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, há um tempinho atrás eu ganhei do Vida Astral Zen este tarô white, deixa eu colocar pra cá, ele é todo dourado, maravilhoso, e você pode também, é só procurar a nossa playlist que vocês vão ver o unbox desse maravilhoso tarô que vem com toalhinha, tá? Ele vem com outras coisas mais aqui no seu kit. Eu estou vindo agora nesse vídeo pra falar para vocês de um outro produto, esse daqui eu não ganhei não, tá? Pra ser bem justo, eu não ganhei, eu comprei por uma bagatela de somente 50 reais um caldeirão da bruxa, é um caldeirão, mini caldeirão, tá? De ferro. Eu acho que vale, todo centavo que você investiu nesse caldeirão vale a pena. Por quê? Nesse caldeirão eu vou poder utilizar, olha aqui, ó, isso aqui são folhas do pé de laranja, olha aqui, ó, botei e já está toda sequinha. Eu posso fazer trabalho e magia com essas folhas, ó, essas folhas secas da laranjeira, tá? Eu tenho aqui separado também, ó, que estou deixando secar, também folhas do abacateiro, ó, está secando aqui, ó. Depois eu posso pegar e utilizar esse caldeirão para fazer certas magias. Eu posso fazer queima, tá? De karma através desse caldeirão. Eu posso utilizar outros ingredientes que eu não poderia utilizar numa louça ou num barro. Então eu posso utilizar aqui neste caldeirão. Aí você deve estar se perguntando, mas cadê esse caldeirão? Está aqui, ó, eu vou abrir junto de vocês, tá? Vamos ver então o que, é, como é que veio, como que é esse caldeirão, se vale a pena mesmo esse investimento de 50 reais. Lembrando que a loja que eu comprei é a loja A Bruxa Boa. Aqui no link, é, aqui na descrição está o link da loja, tá, do site deles. Dá uma olhadinha lá. Se você quiser dar uma olhadinha em outras coisas que tem produto pra caramba lá, pra você que gosta de esoterismo, tá bom? Então deixa eu colocar aqui a minha mesa. Está aqui. Deixa eu colocar assim. E vamos começar, então, abrindo. Eu vou fazer o vídeo bem rápido, não vou mostrar aqui como abrindo, passo a passo. Eu vou logo cortar e depois eu volto em 3, 2, 1, então. Vamos lá, retornando aqui, ó. Botaram desse jeito justamente pra não afetar, não quebrar, tá? Pesadinho, tá? Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Vamos falar a respeito de embalagem, porque tudo... Eu sou pós-graduado também em e-commerce, tá? Eu sou formado em administração de empresas, e uma das minhas pós-graduações é sobre a parte de logística em e-commerce. E uma das coisas que a gente tem que prezar muito é a parte da embalagem, sim. Que tudo é uma experiência para quem comprou, né? E foi muito bem embalado, tá bem direitinho, tá? Ó. Ali tem jornal por quê? Pra evitar o conteúdo ficar balançando dentro do seu invólucro, na sua caixa. Plástico bolha. Mais uma vez falando, é pesado, hein? Muito bonito. Já ganhou aqui a minha atenção. Muito bonito. Nossa, é pesado, cara. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Tô com medo até de machucar a minha mesa. Olha só que lindo. Deixa eu colocar assim, que aí vocês podem ver melhor. Ó. E é de ferro mesmo, tá? Caldeirãozinho de ferro. Dá mais ou menos o tamanho da palma da minha mão, dessa parte interna da minha mão. Opa, deixa eu colocar bem devagarzinho aqui. Aqui eles mandaram pra mim. Opa, olha que maneiro. Deixa eu só trocar a câmera que fica até melhor pra vocês verem. Olha que enviaram pra mim. Que coisa linda. Mandaram aqui a bruxa boa, que é a loja. Foca aí, câmera. Tá? Deixa eu colocar aqui assim pra focar. E olha o que que vem aqui. Vem uma pedrinha. Deixa eu ver. Acho que é o quartzo. Deixa eu ver aqui qual é a ametista. Mandaram pra mim uma ametista. Olha que lindo. Muito legal. Esses mimos aí contam muito, tá? Deixa eu mostrar mais uma vez a logo. Mandaram, então, uma ametista. Com certeza será utilizada. Muito bem utilizada. Vamos colocar aqui, ó. Cartão de visita deles. Achei que tava desfocado pra mim. E mandaram também... Opa! Mandaram também aqui, ó. Uma cartinha também. E a cartinha escrita à mão, tá ok? Mandado aqui uma mensagem para mim. Marcelo, hoje é um dia de sintonizar as frequências com a vida. E se encher... De boas energias, né? Ótimo. Com carinho. Andréia. Andréia, muito obrigado. Parabéns. Muito bom o seu produto, tá? Deixa eu agora levantar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. E olha que mimo. Quer ver? Olha. Olha que legal, cara. Tá com cheiro de talco. Que legal. Dá pra... Aqui, ó. Alça. E bem pesadinho. Então, pra vocês que estão pensando em comprar um caldeirão desse daqui. Que é um caldeirão de bruxa. É muito bom você ter isso pra diversos trabalhos, tá? Deixa eu até voltar pra cá, ó. Deixa eu colocar pra cá. Imagina que eu vou fazer algum tipo de queima, tá? Vou utilizando algumas ervas. Olha aqui como que eu posso fazer. Ó. Já quebrar aqui, ó. Já colocando o ingrediente pra fazer a queima da folha seca. Eu posso pegar... Vamos imaginar que aqui esteja, né? A parte de pedidos ou alguma coisa a mais. Eu dobrando aqui. E colocando aqui dentro. E fazendo aquela queima. Tem várias magias que você pode fazer com esse caldeirão. Cara, coisa lindona. E mais uma outra coisa. Essa ametista aqui será muito bem utilizada, tá? Deixa eu voltar pra cá. Essa ametista será muito bem utilizada. Dá pra fazer muita coisa com ametista. Quartzo, tá? Tem outros trabalhos que você pode fazer com várias pedrinhas, tá? Lembrando mais uma vez. Esse caldeirãozinho aqui lindo. Que tem outros tamanhos, tá? Eu comprei dessa loja aqui. A Bruxa Boa. Eu encontrei pela internet. Eu falei, ah, vou comprar. Pra fazer um unboxing. E também eu tava precisando muito de comprar. Pra fazer alguns trabalhos também, ó. Ferro, ferro mesmo, tá? E dá uma olhadinha. Na descrição do vídeo. O link deles. Lembrando, olha aqui, ó. Tamanho. Mostrando pra vocês o tamanho. Do caldeirãozinho, tá? E tem outros tamanhos também. Dá uma olhadinha lá no site, tá bom? Tá aí na descrição do vídeo. Pessoal, então, isso daí foi um unboxing de mais um produto que eu adquiri, tá? Esse daqui foi comprado. O outro que eu falei pra vocês do Tarot White. Aquele dali foi ofertado para o nosso canal. E você que quer pegar e publicar, né? Mostrar o seu produto. Entra em contato comigo que faremos aqui o nosso review. O nosso unboxing. Tá bom, pessoal? Um beijo pra todos, para todas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saúde e paz.